Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed, criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, vamos jogar aqui um 5-0. Veio um jogador da Holanda. O pessoal está jogando muito essa linha. Tipo um Índia do Rei, né? Vamos ver se esse vai jogar com o cavalo F6 ou o cavalo F7. Não, esse jogou o cavalo F6. Vou jogar o D3 aqui. Essa linhazinha é mais com cara de inglesa. Inglesa, que por sua vez aqui, jogando com o cavalo de BD2, O cavalo F6 é mais cara de hatch, né? Quero jogar com o A3. Bom, será que ele quer jogar? Jogar esse. É 4? Não é muita coisa. Agora posso... Será que ele tem esse? Se não, não tem. Vou jogar esse. Bispo F5. Vou jogar H3. Vai jogar E4. Jogar assim. Acho que o E4 é mais forte. Essa linha é muito simples. Vou jogar esse aqui. Bom, ele resolveu trocar o de D4 pelo de F3. Mas eu posso tomar de Bispo, talvez. É um pouco materialista isso. Vamos tomar de Bispo. Capturar aqui. Eu defendo. E agora... E agora... Jogar esse. Pode ser que ele venha com o Check. 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 Dá um tempo aqui. Espeãozinho. Agora eu jogo Bispo F6, né? Tudo bem. Cai esse peãozinho. Sei que caia aquele também. Eu jogo esse. Se cair esse, cai aquele. Se ele jogar Rei G7, eu jogo G5. Check. Nossa, tem coluna, hein? Não acho que tenha ataque, mas coluna tem. Eu vou jogar esse. Por mais estranho que pareça. Não sei se tem ataque. Se eu quero jogar 4 em seguida. Ah, tem o Check. Check. й. Check. 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 Vespa, toma, 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 torre, toma. Vamos entrar na sétima, ele quer triplicar e ameaçar a torre H1, pode ser, parte da confusa, essa aqui merece uma boa análise depois, mas já cometi erros graves aqui, com certeza. Mas vamos brigar, parece que Blitz é briga. Assim, assim é interessante. Vou tirar, ah, ele tem torre H1 agora, não viu. Cuidado, cuidado. Torre H2 é bom. Está tomando, não. Então, eu vou dar check. Poderia tomar ali, né. Mas eu vou dar check. Check. E entrar aqui. Ele vai jogar Dama G7. Vou jogar esse por enquanto. Agora o ameaço Dama F6 e Bispo D5 também. Esse aqui eu não gostei, não gostei. Já estou pressionando ali. Não tem Dama G7. Estou ameaçando Torritoma. Torritoma, Torritoma. Vamos lá. Check. Check. Bispo D5. A ameaçando mate. Esse Dama aqui, Dama é 8. E agora, meu jovem. Como é que você sai dessa? Aqui não tem... Não tem servidor caindo, não. Coisa mais rara. Nunca vi isso acontecer no ICC. O que vai cair agora é o tempo dele, né. Nossa, esse aqui eu vou ter que salvar. Estava com o arquivo aberto. Mas vamos lá, já para o chess.com. Ver aqui os erros grosseiros e vitórias perdidas dos dois lados. Carregar o PGN. E vamos ver agora um pouquinho aqui da teoria. Enquanto ele vai ali obtendo relatório, né. Vou ver enquanto ele vai preparando o relatório. Vamos ver. FB3, E5. Bispo B2, C4. C4 é o terceiro lance. Cavalo C6 tem E3 e tem G3. G3, G6. Bispo G2, Bispo G7. Cavalo C3 antes de cavalo F3. Acho que o cavalo F3 é que foi o problema aqui, hein. Porque... Não, acho que aí acaba transpondo para outras linhas. Você joga cavalo C3 e cavalo F6. Cavalo F3 é um dos lances. Então, acho que essa posição é normal. Posso jogar cavalo F3. Ele joga cavalo F6. Eu joguei D3. Eu não joguei cavalo C3 aqui. D3. Ele rocou. Eu roquei. Ele jogou H6. Eu joguei cavalo de BD2. Posição que existe. Boa estatística. Jogou torre A8. É o segundo lance. E eu joguei A3. Não, eu joguei Dama C2. Não, foi A3 mesmo. Aí ele veio com A5. Dama C2. Caímos nessa posição aí com vitórias das pretas. Mas isso é pouca partida para a gente ter uma amostragem significativa aí que dê para tirar uma conclusão. Melhor aqui é pegar a parte de análise. Olha só. Ele está dando um jogo igual, né? Bispo F5 excelente. Bispo D7 é melhor. H3 excelente. Torre de A é 1. É melhor. Dama C8 excelente. Cavalo D7 é melhor. Re H2. Imprecisão. Olha, tomei certo. Tomei Bispo aqui. Torre de A é 1. É bom. E3 é melhor. Depois que toma ali, fortalece com E3. Depois tira a torre. Aqui eu deixei o cavalo solto. E veio esse. Tudo bem. Eu ataquei. Excelente. E3 é melhor. Agora Dama D2. E agora G5. H1 é G5. Cavalo G5. Torre check. Rei G1. Torre G5 imprecisão. Por quê? F4 imprecisão. Cavalo E4 é melhor. Cavalo E4 eu vou dar uma perseguida nesse Bispo aí. Estou com um peão a mais. F4 direto. Agora foi um erro. Erro grosseiro. É a que eu falhei aqui em ver essa diagonal. Já não estava muito assim sob o controle da linha aqui. Tem uma vantagem, né? Se ele der check agora eu tenho E3. E aí a vantagem cresce. Agora eu fiz o erro grave. Ele jogou aqui. Joguei esse. Excelente. Torre E3 é melhor. Bispo G4. E5 é um erro. Dama H6. Erro grosseiro. Porque aqui eu acho que ele tem torre H8. Torre H8 é melhor. Está vendo? Acho que eu até comentei na hora, né? Aí veio esse. Erro grosseiro. Torre H8 de novo. Estava ganho, ganho. Reio F1. Bispo Toma. E vitória perdida. Ele tinha torre H1, né? Já era Martinho 2. Torre H1 e Dama H1. Ele não viu. Cheque. Região melhor. Excelente. Melhor. Erro grosseiro. Vitória perdida. Será que é torre H8 ou o Bispo D5? Torre G2. Vamos ver. Cavalo F7 é melhor. Cavalo F7. Ataca a Dama. Tudo bem. É aquela coisa, né? Cavalo Toma tem mate em 7. Torre F7 é vantagem de 10 pontos. Erro grosseiro. Bispo A4 é melhor. Vamos lá. Bispo A4. Está entregando o Bispo. É brincadeira, né? Já estava perdido aqui. Veio aqui. E aí? Bispo D5 é uma imprecisão. Dama E8. Como é aquela ideia aqui para ser mais preciso? Dama E8. Rei G7. Bispo D5 agora. É bem interessante. Um pouquinho mais de precisão. Mas eu acho que esse Bispo D5 é o segundo lance. Não precisa calcular mates tão exatos. Essa é a questão do Engenho. Então essa foi uma partida que eu perdi um pouco o controle ali na abertura. Não gostei já aqui de levar esse cavalo G4. Tive que ganhar esse peão. Já não sei se eu estava jogando tão bem. Mas aqui é uma posição de 1.19. Aí faltou esse lance aqui mais sólido. Depois eu trago a torre. Posso jogar um F4. Tirar o cavalo primeiro. Depois avançar os peões a mais. Porque eu tinha um peão a mais. Então é isso. Espero que tenha dado mais uma ideia aí sobre a laça. Apesar da partida ter sido típica de blitz. Cheia de erros. Mas eu acho que o mérito meu foi a resistência. E buscar o contra-jogo ali em cima do rei dele. Então é isso. Até o próximo vídeo da série Jogo Rápido. Até lá. Valeu.